Antigamente, acreditavam que quando alguém morre, o corvo leva sua alma para a terra dos mortos. Às vezes, algo ruim acontece e uma tristeza vai com ela e a alma não descansa. E às vezes, só algumas, o corvo ressuscita aquela alma para redimir. Coisas que não estão corretas. Eu jamais ficarei em paz até ficarmos juntos novamente. O Corvo, uma escada para o céu.